Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do XLR8 Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo Deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal Você tem esses boizinhos, esses cavaleiros muito loucos Você faz tipo um caminho, uma trilha para você sentar ele Além da potência que tem e o medo de cair do Void que você tem quando você vai encostar muito perto do cantinho Mas esse jogo sempre tem isso aí, tá ligado? Tem uns cavaleiros que metem uns tiros muito loucos, das palavras loucos Eu sou o de azul, tá vendo? Dá um dashzinho pra bate e volta É bem legal, mano, eu gosto desse daqui, desse ali oito Esse aí galera, é o Ben 10 da Steam Eu tava enfrentando o zumboso aí Esse é o boizinho, eu quero mostrar pra vocês mais o especial Tá vendo? Se ele pega a batatinha frita ali Aí aparece um monte de vilão Ele joga pra cima da batatinha frita Senta uma porrada rapidão, ele deixa exeira ali Aí ela aparece, olha a minha cara E eu já consigo finalizar todos, tá ligado? Eu curto pra caramba esse jogo, porque justamente por causa desses mini puzzles que você tem que fazer aí Pra você conseguir liberar, ó Ele tem sistema de parar o tempo, ó Eu acho que eu não lembro o outro jogo aqui, de Ben 10 Parece que o CR8 é o sistema de parar o tempo Aí se ele consegue, ó Além disso aí, você tem que tentar derrubar ele ali pra acertar uma sequência E fica sempre alguma coisa te mirando Eu acho que é uns canhãozão ali em cima, né? Pra acertar, ó Ele não é tão complicado assim pra esquivar, mas é legalzinho, tá ligado? Aí você dá um porradão onde ele tá ali, ó Dá um porradão, ele vai cair, aí você senta a bicota nele, ó Sempre tem a sequênciazinha Cara, é legal, eu tentei parar o tempo aí pra conseguir dar mais hit nele, ó Tá vendo? Eu até joguei ele pra fora do server, olha que engraçado Ele devia tomar mais dano, né? Já que caiu pra fora da arena ali Mas sempre volto até completar Acho que no máximo São três sequências que você vai fazer Nesse daí do Ben 10 da Steam Pra você conseguir finalizar ele na verdade, né? Você vai acertando umas porradas aí Ele vai esquivando quase tudo ali Mas você consegue sentar ainda, ó As esquivas Sempre vai aparecer os palhacinhos de qualquer jeito, ó Cara, é muito legal isso aqui Que você consegue parar o tempo E conseguir dar essa sequência Ali embaixo aparece o score Tanto que você tá conseguindo, né? Tipo 30 ali, 31, 40, tá vendo? 45, máximo Eu acho que o máximo que eu consegui Acho que foi 150, mano Dando porrada E não acho que não foi isso aí Foi ele enfrentando aquele Aquele chefe de abelha Que tem nesse jogo, tá ligado? É muito legal isso aí, mano Mas eu gosto disso aí E faz sentido também, né? Aí, galera Isso aí já é o Power Trip Tá vendo esse aqui? Cara, você usa muito o 0,8 Pra todo o caminho que você vai fazer Você vai usar o 0,8, tá vendo? Aí tem aqueles sistemas também De surfar em cima dos postes de luz Tá vendo? Nos fios do poste de luz Tá vendo? Eu tô descendo a montanha desse jeito E jogando em Co-op Eu vou mostrar os dois modos pra vocês Esse aqui que é o Co-op normal Né? E o outro Co-op Que seria o modo pra liberar o X-8 Isso aí é só um caminho que eu tô fazendo Bem no começo do negócio Tem um dashzinho Que você consegue dar no fio também, tá ligado? Você tá acendendo o normal Você aperta aí Você consegue ir mais rápido Do que o normal dele Ó Aí eu só tô descendo a montanha Motor rapidão Aí depois você aperta o botãozinho Seu pé vira duas bolonas Ó os dois postando corrida ali, ó Dá até pra cortar caminho Você não pode se afastar muito Do primeiro player Senão você acaba sendo puxado, tá ligado? Que é um ponto ruim pra caramba Mas é justo Porque no jogo assim Nossa, imagina realizar esse bagulho Em mundo aberto ainda Com uma pessoa indo Outro voltando E você bate a cabeça na parede também, galera Além da sequência de porrada Ele bate a cabeça na parede Aí você dá um giradinho Eu queria que aquele sistema De score que tinha No da Steam Que eu mostrei pra vocês antes Tivesse aqui, mano Seria tão legal Uma sequência assim Só que os ataques É diferente Então não sei se faria Tanto sentido assim Mas você consegue correr Tras outras Tá vendo aqui, ó Padrãozinho ali, ó Dá um dashzinho Ele bate muito a cabeça Tem esses negócios No meio também da rua Pra você dar aquela surfada Você não precisa Justamente ir correndo A malzão, tá vendo? Além de algumas partes Que você vai conseguir rampar ainda Tá vendo? Você dá aquele mega pulinho ali E dá aquela rampada marota Só pra você conseguir esquivar, ó E pegar as moedinhas Que você nunca vai usar Nesse jogo Mas tem moeda pra todo lado ainda Além de você terminar as missões Você conseguir ganhar a moeda ainda Aí eu acho que eu tava procurando Eu não sei A missão, né? Não aparece Um ponto negativo também Dessegadrão, é que não aparece Tantas missões no mapa, mano Então meio que você tem que deduzir Aonde que tá o negócio Ou você abre o mapa direto E vê onde que tá Ou tenta deduzir aonde que é Ou onde você tá perto Ou não, tá ligado? Então você tem que fazer Dar uma besurada assim Pra ver Aí essa parte já é Onde você vai desbloquear Os 3x8, tá ligado? No próprio jogo Você desbloqueia Aí você não aparece Depois eu peguei Os 3x8 lá atrás Aí tem tipo umas pistinhas Alguma ação pra você passar Algumas esquivadas, tá ligado? Aí explicando como que é É meio que um tutorial De como jogar com o 3x8 Nessas partes Aí eu tô rampando Só normal Tá vendo? Você vai pulando Aí a sequência de porrada Nesse, tá vendo? Não contabiliza muito score A sequência de gotinha no outro Que eu queria que você não Essa equipe é legal Mas só umas porradinhas Que você dá pra conseguir Liberar outras áreas Ali até a parte do surf No fio também, ó Tá vendo? É no fio de luz lá E aqui é só no fio normal E se essas partes assim Legal Porque você não é obrigado A enfrentar esses golem Que aparece, tá ligado? Você já pode avançar direto Você vai dar as costas Ele não é verdade Mas você consegue Atravessar essa parte, tá ligado? Se quiser só correr O mapa inteiro Sem inventar ninguém Também pode O Bocó acabou caindo No void ali, ó E um tem que sempre Que tivesse perto do outro O primeiro player Que é o da esquerda Sempre tem que estar na frente Essa parte é legal Não sei se tivesse A parte que começa a cair O chão Não, não é ainda não É a parte do fio Que ele vai girar E vai finalizar Essa parte do mapa, né? É, ó Se um cair no void Acaba caindo os dois Ela começou o primeiro player Eu vou resetar pra trás Aí meio que puxa O outro player pra cá Tá vendo? Ó, caiu de novo Mas como eu sou primeiro player Eu tô indo Tá vendo? E eu acabo puxando o outro Você puxa sempre o Kevin Tá ligado? A live surfando um pouco mais rápido Do que eu Só pra chegar naquela parte de cima E chegou Passou o portal Finalizou esse joguinho Maravilhoso Esse aí é o da Steam Tá ligado? Essa aí é a parte que eu usei Maravilhoso e oito Na verdade Esse aí é o Minecraft DLC Onde você tem que derrotar E fazer as quartizinhas E tudo mais Eu acho legal usar esse ali Oito é um dos ali Que você mais usa Pra locomoção Obrigado que você tem que sair correndo Que nem doido Pra chegar nos lugares Essa é uma missãozinha Que eu tava ficando No diamante do Kevin Tá vendo? Ele tem se tornado Agora que você consegue levantar Os caras Ele acaba tomando dano de queda Tá vendo? Ele meio que cai ali E o melhor modo Você derrotar ele É na porrada Você tá dando umas porradinhas ali Ele jogou uns diamantes em mim também Tá vendo? Faz ele girar pro céu Ele não tomou muito dano de queda não Tá um pouquinho só Mas é fácil chegar perto E dar porrada Que é mais rápido Mas jogando esse tornadinho No pé dele É mais legal Tá ligado? E a velocidade Que seria o 4 Que seria aquela lesma Tem uma lesma Pra identificar a velocidade Mas não é muito certo Isso aí Faz parte do jogo Isso aqui também Eu esquivando ali Ele não é tão ligeiro assim Pra esquivar Mas dá pra dar umas porradão ali E ver o que acontece Acabei derrotando o Kevin Não, você não é mais forte do que eu Você só é? Só é? Tanto faz Quando você falhar Eu estarei lá pra dizer Que eu avisei Isso aí é a parte que você ganha O DNA novo, tá vendo? Essa parte de grado Esse aqui é só um caminho Que você vai ter que fazer Daqui pra lá Na esquerda em cima Sempre aparece o Alien Galera, tá vendo? A O Asimuth falando comigo Pra fazer a questzinha Agora fica com a parte do Roblox Que seria a última parte do vídeo Dei evolução dos L8 Então é só ficar ligado Eita bicho que tá meio a bazucada Calma aí Deixa eu fugir um pouquinho aqui Quase que eu tomo outra Aqui ó Esse aqui Esse aqui Primeiro aqui Domingo Inverse Deixa eu dar uma corridinha Porque tem um cara Não tem uma zoquinha lá atrás Ele tá sendo o prédio ali Isso aqui só muda Mais nesse fight game O sistema da roupinha Essa aqui é verde Tá vendo aqui A caldinha dele também Doideira E o sorriso na cara Do Silvio Ruita Como sempre Ele tem essas duas adaga Que até agora Eu não entendi muito bem No fight game Porque ele ganha duas adaga Ele até sobe nela Pra correr desse jeito Tá vendo? A duas adaguinha Ele tem isso aqui Que é a porrada rápida Que faz mais sentido Na maioria dos Silvio Ruita Que ele tem que dar Aquela borradona rápida Ele tem isso aqui Que é o de correr Ó Aí agora correu Cada um Cada um Desse daqui Tem uma cor diferente Esse aqui é tipo Um azul bebê com verde Né? Por causa do peitoral dele A cor E o sistema de tornado também Que tem em alguns servidores Também esse mesmo sistema De tornado dele aqui Aí depois nós temos O FUA Que seria esse aqui Antes dele errar Sempre tá no final Então tá aqui ó Esse FUA É mais voltado Pra versão do clássico Galera Vou mostrar mais vocês A corzinha Esse aqui é branco As do bebê Por causa da cor Do peito dele O símbolo aqui As duas versões Do clássico dele Acho que só muda A cor do Mais do Minitrix Esse aqui parece igual Do anterior Mas não é O desenho aqui é diferente Deixa eu ver se o efeito É O efeito é o mesmo Eu vou correndo aqui Quanto eu espero Pra carregar ali Pra mostrar pra vocês O outro Aqui carregou O outro clássico Aqui Ele vai arrumando um pouquinho A parte da cauda dele Esse aqui já não é mais voltado Porque esse é branco e cinza Aí mudou a cor aqui Do efeitinho Parece mais a cor Do corpo Mas a cauda É muito diferentão Aí temos o reboot Que tem as outras versões dele É o aumento do nada também Aqui do reboot Tá vendo Padrãozinho Ó Essa aqui A parte de cima Aqui é um pouco Um azul mais forte Comparado com o azul marinho Do peito dele aqui Aí depois desse Nós temos o tonado Que seria esse aqui Que ele ganha mais duas rodas Na perna dele Que é muito da hora Esse aqui eu gosto Tem poucas versões Do Omni tonado Que eu acho da hora Essa aqui é uma delas Tá vendo aqui Omni tonadevski Aí depois desse Nós temos a Omni kicks dele Né Que é verde agora Tá vendo Vira mais um robozão Mas é muito da hora Isso aqui Ó XLR8 Padrão E essa série galera Pra quem tá vendo aí Eu sempre gravo de novo O episódio Pra ver se tem alguma Modificação em Alien Então eu tô gravando de novo Hoje é dia 14 do 7 Depois eu tenho que fazer Um vídeo especial Meio boladeira Depois eu vejo isso Aqui A Omni Naut Dele não tem Né Seria legal Tem um G3 ali Mas não tem Aí depois desse Nós temos o 10.000 Que seria esse aqui O 10.000 tem NRG Com G3 ali Seria esse aqui Que eu acho legal Olha ele fora da casinha Aqui Vou mostrar pra vocês Sorriso na cara Empulgante Esse NRG fica legal Pra caramba dele Mano Eu gosto dessa versão aqui Aí depois desse Nós temos O 10K Que seria esse aqui O 10K Não tem G3 ali O Ultimate Bam Ultimate Bam tem Aqui ó Ele só pega o poderzinho Do S3 ali 8 Mas olha a corridinha dele Tá vendo Preto, branco e verde Que seria Da roupa do Bane Mesmo diretão Tá vendo É legal isso aqui Mano Fica correndo desse jeito Já que ele só pega O poder dos caras mesmo Do Ultimate Bam Aí depois de vez É o Obedo O Obedo tem S3 ali 8 Mano O que é que ele tem Tá aqui ó O 8 vermelho Vamos ver a corzinha De trás É o último É vermelho e azul Como padronesco Vamos esperar carregar um pouquinho Até a corridinha dele É rápida Esse aqui é o outro Esse aqui não tem Você lembrou O outro tinha Esse aqui não tem Aí é o Ben 23 Esse aqui é o Speed Kicker Speed Kick Aí quase consertei O azul Tá vendo Esse aqui é mais Voltar pro Goto Deveria ser um azul marinho Mesmo Tá ligado Mas é azul bebê Com um branco Mano Doideira Os caras tem a hora Que dá uma modificada Aqui Esse é o 23 Aí nós temos o Bezarro Aqui Bezarro não tem S3 ali 8 Bezarro não tem Bad Bam Bad Bam deve ter Bad Bam tem em todos É versão verde Tá vendo Azul bebê Ou azul Um pouquinho mais escuro Que o normal E verde Nós dedicaram com A caixa aqui Aí depois desse Nós temos o Mad Bam Mad Bam Não tem S3 ali 8 Tem um Abig Mano Vamos dar De fazer uma nova Do Abig Tomar aqui lance logo O novo Abig Aí bem negativo Também não tem Aí nós temos O do Reboot Do Reboot Acho que tem O do Ken Eu não lembro se tinha Mano O Reboot Seria O Rush Seria esse aqui Achei da hora Pra caramba Esse efeito novo Tá ligado Colocar um monte De cor assim Tipo mais fraco Mais escuro Fica legal mano Nesses aliens assim Mas esse aqui Foram todos Fight Games Vamos prosseguir Entrei aqui No Ultimate Ensemble Galera Deixa eu ativar aqui O meu Versão Skin Eu quero ver Como que é a versão Dele normal Vamos pegar aqui XLR8 Qual que é o meu Qual que é o meu XLR8 Daqui mano Tinha antes Agora não lembro Como que era XLR8 Cara tem muito alien Se fosse separado Esse daqui Ia ser tão bom Aqui ó XLR8 Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tem uma garrona No pé Ó Aqui não dá pra chegar Pra vocês Tá de noite Qual que era O CTRL O W Esse aqui Corre no W Olha o efeito Preitinho nas costas Que legal Tá vendo Esse aqui Ele não tem como Abrir Essa Essa máscara Dita Já vem fechado Ó O mais normalzinho Possível O rabinho ali Do lado Tá vendo E as tremidinhas Só depois começa a tremer Que começa a soltar O efeito Do caminho Que ele tá vazendo Aqui Tá vendo Esse aqui Do ressemble O próximo Aí galera Entramos aqui No Cosmic Shows Deixa eu mostrar pra vocês O daqui O daqui É esse aqui É o último Que eu liberei Também Tá vendo Ó Eu lembro No último vídeo De evolução Do CL8 Esse aqui Era um dos melhores Que tinha mano Agora não é mais É mais É mais pra mostrar pra vocês Esse aqui Dá uma nadadinha também Ele é rápido mano Não sei se é mais rápido Do que o do Do um lixo de mano Depois eu faço um teste Aqui ver Qual que é mais rápido Ó Mas se liga aqui O carinha dele Ele sempre fica encurvado Então não dá pra ver A iluminação Embaixo do bescoço dele Mas olha a caldinha Se liga na caldinha Olha isso Cara eu gostei muito Da animação Da caldinha dele E ver Tem todos Isso aqui Se eu apertar O shift Ele automaticamente Já fecha Isso aqui Ele anda normal Aí se eu aperto o shift Ele já pega Uma velocidade Monstra Ele nada também Você liga Ele nada Acho que não De nada Apertar shift Embaixo d'água Ele só dá um zoom Mas a velocidade Dos dois é o mesmo Só se eu pular Que faz a diferença Ele tem o E também O E dele é esquisito Porque é um ataque Que ele vai só Dar um dash Pra frente e pra trás Aí tem o poder R, G e F Que vai ser adicionado Do futuro ainda Mas esse aqui Era um dos melhores Se liga Vamos pro próximo Servidor agora Aí galera Entramos aqui No Project 10 Deixa eu mostrar O ZL8 daqui Nossa Fizemos até corrida Já com esses aqui Que está aqui O ZL8 Ó Tá vendo a carinha Cara O engraçado De fazer série De evolução De vocês É que cada Cada alien Tem uma cara Diferente Tá ligado Não é o mesmo Criador Então o cara Imagina o jeito Que vai ser E coloca Mas é que legal Ó a caldinha É uma loucura Também Tá vendo A mãozinha Animação Inspiração Esse aqui Tem mais poderes Ó Ele tem um E Que é o Roda Moinha Normal Tem um R Que é só um dash Pra frente E tem um F Que é um monte de dash Só que fazendo Meio que uma curva Ou alguma esquiva Tá vendo Ó E você aperta O CTRL Ele fica mais rápido Torce pra não bater em nada Aqui Mas dá pra Vocês só precisam ter noção Da velocidade dele Esse aqui Não é o mais rápido Deles não Mano Tem ali Bem mais rápido Que ele Olha isso Mas ele é rápido Mano Se liga Gostei Vamos pro próximo Galera E fechou a máscara Abre a máscara Ó Também é o sistema Do CTRL Tá vendo Fecha e abre Vamos pro Aí galera Entramos aqui No Hero Time Deixa eu mostrar pra vocês O celular 8 Aqui Que está aqui Eu já tinha pegado Esse aqui Foi parecendo mais um tubarão Do que eu O celular 8 Mesmo Ele corre meio Lateral aqui Mas é normal Tá vendo Galera Isso aqui Ele dá um soquinho Giratório Ele bate com o soco E gira Você liga neles Cara eu acho muito da hora Esse aqui Acho engraçado também Por causa do questão dele O olho meio esbugalhado Aqui Só ia colocar aqui A respiração dele Esse alien aqui é tudo dividido Tá vendo Por parte Esse aqui é legal Corridinha Meio panguas Meio torta Mas é só pra entender Como que é ele Aqui O celular 8 Versão tubarão O celular 8 Versão tubarão Doideira Eu gosto Esse aqui Tem até uma fase específica Pra ele Aqui Né E Vamos pro próximo Esse aqui é do reboot Tem que gosta E quem não goste Aí galera Entramos aqui Na hora Eu vou trazer pra vocês Na hora Eu vou trazer pra vocês Eu vou trazer a minha alfa Tá ligado Pra vocês ver os dois Esse aqui Eu vou trazer aqui Chegamos pra cá Mostrando essa parte Pra vocês ver Não tem como dar mais um Que isso aqui Aqui você aperta o Z Você consegue fechar a máscara Tá vendo Fechar ou abrir Vou deixar aberto aqui mesmo O Ezinho Ele dá um dash pra frente Acho que tem o R Da bicuda E o F Eu acho que são dois ataques Na verdade E pra correr aqui Qual o botão que era pra correr Acho que esse aqui Não corre Corre De modo os outros não Não tem a mesma velocidade Esse aqui Ele só faz assim mesmo É o padrão dele Ele mesmo fechando E abrindo a máscara Acho que tá desse jeito mesmo Eu jurei que ia dar pra pegar Um dashzinho Ou ficar um pouco mais distante Mas esse aqui não O legalzinho é que ele pula também Ele pula e dá uma curvinha Se liga Esse aqui eu acho da hora Tá vendo Esse aqui Vamos pro próximo Agora o alfa Aí galera Eu entrei aqui no alfa Deixa eu pegar aqui pra vocês O meu tá vermelho Porque eu tinha mudado a cor Da última vez Ele fica salvo Aqui ó CL8 O meu CL8 Isso não interfere em nada No jogo mesmo Olha a corridinha dele Se liga CTRL, Z, X, E Ah ele tem uns poderes assim Tipo do dash pra frente Tem o F Que é o rodamuinho Padrão E o R Que é a bicudinha Igual a Drive Alien normal Só que esse aqui Também tem aquele porém Ele não corre Lógico que ele tá correndo Mais que todo mundo Que tá aqui Mas tipo correr Correr Apertar no botão Pra ele dar aquele dash Bolado Ele não faz isso E a cauda dele é fixa também Olha esse aqui Tem animação de respiração Mas não tem animação Da movimentação da cauda E aqui é bem mais escuro Do que o normal Tem que dizer assim Só pra vocês verem os efeitos Que tem nele Tá vendo aqui Olha o efeito azul Olha o retinho É legal mano Eu gosto da corridinha dele Só não é mais rápido Que os outros né Agora vamos pro próximo Aí ele entra aqui No lixo de beta Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o selerro Daqui Dá um V aqui Que é mais rapachá O Alien Aqui ó Tá vendo Esse aqui é o melhor Que tem Na minha opinião De gráfico Do rosto Assim Ele tem que modificar Mais um pouquinho Os corpos dos aliens Tá vendo Tem animação da caudinha Também batendo Olha que louco A perninha dele Tá um pouco mais pra trás Preparado pra correr Ó Essa aqui é a da dele normal Os efeitos É muito da hora Se liga no efeito Deixa assim Dá pra vocês verem O reflexo nas costas Se liga no efeito Aí ali do lado Direito Tem o control Que seria isso aqui Essa velocidade É o control Ó E tem um F Que é isso aqui Ó Ele me jogou Pra fora do negócio Tão rápido que eu tava Aqui Tem o Q também Que é o giratório Só que um rodamuí Mas muito mais gigantesco Que o normal E tem o E Que é a barreira Só que ele dá um monte de porrada Parece que ele vai voar Mas não Ele tá dando porrada Porrada rápida Os efeitinhos pretinhos Que ficam aqui em volta Né Cara Esse aqui é o melhor Pra mim Na minha opinião É o melhor que tem Por enquanto Né E isso aqui é só uma fase de teste Imagina quando eu estiver pronto Mas galera Eu queria mostrar pra vocês Esses foram todos Os Celer 8 Curtiu o check like Comprei aqui Esse canal Até o próximo vídeo E aí